A gente sabe que o agronegócio é um setor dinâmico da economia brasileira, destacando-se nas exportações de produtos básicos como soja, açúcar, café e carnes. E é justamente para fortalecer ainda mais o setor que o BNDES anunciou hoje um novo apoio financeiro para os produtores. Confira na reportagem. No Brasil existem hoje mais de 4.600 cooperativas, que reúnem mais de 20 milhões de cooperados. Dentro desse universo, o cooperativismo de crédito e bancos cooperativos somam 729 unidades e mais de 15 milhões de associados. As novidades atendem o Procap Credit do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, que já oferece uma linha especial para financiamento das cooperativas. O BNDES Crédito Rural e a captação de novos recursos. O Procap Credit ampliou a possibilidade de contratação para qualquer cooperado pessoa física de uma cooperativa de crédito ou de banco cooperativo, desde que natural, residente e domiciliada no Brasil. O programa vai ter aumento de 2 bilhões de reais no orçamento, com novo limite de contratação por cliente, que antes era de 30 mil reais e agora passou para 100 mil reais, além de redução de taxas e alongamento de prazos. O prazo para financiamento foi estendido de 10 anos para 15 anos, nas regiões norte e nordeste, e 12 anos nas demais regiões. Linha com taxa fixa em dólar do BNDES Crédito Rural foi ampliada em 4 bilhões de reais para financiar produtores rurais e cooperativas de produção. Captação de 808 milhões de reais em letras de crédito do agronegócio, LCA, para financiar o setor em condições mais favoráveis. Lembrando que esse recurso, ele multiplica a capacidade em aproximadamente nove vezes, ou seja, para cada bilhão que o BNDES está colocando, ele está viabilizando nove bilhões de crédito, porque é um crédito direto para o capital. O BNDES repassa recursos para nove bancos de cooperativas ou cooperativas de crédito, que operam linhas de financiamento do banco. No ano passado, foram 23,8 bilhões de reais, um crescimento de 63% em relação a 2022. Os microempreendedores e pequenos produtores rurais receberam 17 bilhões desse total. Nós estamos ao lado dos produtores, estamos pensando mais linhas de crédito, mais oportunidades para que nós não deixamos nenhum produtor dormir na incerteza de como vai conduzir o futuro da sua atividade. Um entre quatro cooperativados no Brasil está no setor agropecuário. Metade dos municípios no país tem atendimento de cooperativas de crédito ou bancária. E em cerca de mil municípios não existe atendimento bancário. As cooperativas são as responsáveis pelo serviço. O cooperativismo merece mais espaço no debate do Brasil, mais visibilidade e mais relevância. Nós estamos falando de 20 milhões e meio de pessoas que estão organizadas nesse sistema hoje com um faturamento de 655 bilhões de reais. E no ritmo de expansão e com a melhora do ambiente macroeconômico, do crescimento do Brasil, a meta é chegar em 2027 com um trilhão de reais de faturamento. E as condições são muito propícias para que isso aconteça.